Como que o PT subiu ao poder e dominou basicamente toda a consciência nacional? Claro, por meio da desinformação, da grande propaganda da mídia, mas a gente pode voltar a Frei Beto, Marilena Schaui, os intelectuais do partido, certo? Sim. Os gurus do PT. A mídia fala muito que o Olavo foi o guru do Bolsonaro, coisa que ele nunca foi. O Bolsonaro mesmo não queria isso, certo? Infelizmente, o Bolsonaro não quis seguir os conselhos do Olavo. Ou, felizmente, a política foi muito desgastante para os anos finais de vida do professor Olavo. E isso impactou até na sua produção intelectual. A mídia quis muito que o Olavo fosse o guru do Bolsonaro. Tentou colocar esse jargão aí na mentalidade popular. Mas e Marilena Schaui? E o PT? O PT sempre teve os seus intelectuais, os seus gurus. O PT sempre teve. E não era crime. Mas com o Olavo não pode, por quê? Porque é o Olavo de Carvalho. Aí não pode. O Olavo de Carvalho não se fala, não é isso? Então, criou-se esse tabu, Campos. E aí, vamos lá. Obrigado.